Se eu não voltar pra casa A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Ivana, Madildana, Agamemnon É raro, é humano, fui eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Ivana, Madildana, Agamemnon L'amor que vão te ver você, meu amor L'amor que vão sentir você perto de mim L'amor que vão te ver você, meu amor L'amor que vão sentir você Ivana, Madildana, Agamemnon Ivana, Madildana, Ivana Ivana, Madildana, Ivana Ivana, Madildana, Ivana Ivana, Madildana, Ivana Dentro da pele de um leão Esconde um coração que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Às vezes pode chorar Quando o amor traz enganos Amar é tão lindo Você é tão fria Eu te querendo Amada minha Enquanto eu brilho Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor E peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça está bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amar é tão lindo Você é tão fria Eu te querendo Amada minha Enquanto eu brilho Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Eu juro, juro que não vou mais chorar Esta saudade Que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa Ausência tua Me ensina A ler no livro Desta solidão Minha amargura Quero que voltes Como voltas A primavera E nos teus olhos Traga todos os Encantos que são meus Quando voltares Quando voltares Não digas nada E vai entrando E te esperando Estarão também Todos os beijos meus Mas não demores Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Esta saudade Que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa Ausência tua Me ensina A ler no livro Desta solidão Minha amargura Quero que voltes Quando voltas A primavera E nos teus olhos Traga todos os Encantos que são meus Quando voltares Não digas nada E vai entrando E te esperando Estarão também Todos os beijos meus Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Sejas camarada Mas não demores muito Não demores nada Venhas ligeirinho Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero falar O quanto sofri por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Para mim não adianta mais Tanta coisa sem você E então me desespero, por favor meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero falar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, ah eu amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte passou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Esta saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve correr por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte A malvada da morte passou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Eu também sou Eu também sou Filho do divino Por ser menino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Andava a toda velocidade Mas não se deve morrer por amor Saí de casa aos 16 anos de idade Levando nada no bolso Nem tão pouco na sacola Carregando um sonho De ser cantor Mas eu tenho uma mágoa Muito grande do destino Da pessoa Que mais lutou Para me ver cantor Não conseguiu A minha mãe Ela não conseguiu me ver cantor Ela batalhou A noite toda Que antecedia a minha viagem Ela me cobria fazendo carinho E uma frase Ao sair de manhã Eu nunca vou esquecer Quando ela disse Nunca se esqueça Dessa que te deu a vida Pra você, mamãe Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nessa hora Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe E muita gente tem Mas não lhe dá valor Outros não tem E hoje chora o seu amor Por isso eu nunca Vou cansar de agradecer Existem tantas mães Chorando desprezadas Fizeram tanto Tanto, tanto E não pediram nada Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe Ah, quero tanto E sem ela Não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Esta é a canção Que eu canto Pra você, mamãe E nessa canção Eu ponho todo o sentimento E toda a gratidão Que eu sinto Por essa mulher maravilhosa Que é você, mamãe Sua cabeça hoje está branca Tão branca quanto a tua alma E quanta bondade Quanto crinho E quanta sinceridade Muito obrigado, mamãe E pra você Eu canto assim esta canção Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha mãe Minha flor divina É minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina É minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina É minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina É minha mãe, minha heroína Eu não posso estar contente Se quem ama estar ausente E por isso vou buscá-la Pra ficar comigo sempre Sei que ela está dormindo Porque agora é madrugada Mas eu vou chegar bem cedo E com um beijo despertá-la Dizer que esta longa noite A primeira sem teus beijos Foi tão triste e tão escura Que cheguei ao desespero E dizer que o teu sorriso Me faz falta todo o tempo Como o sol dela eu preciso Eu preciso tanto agora Quando o rei estiver com ela Amanhã bem abraçados Vou falar deste silêncio Que agora estou sentindo Falarei desses instantes Para que ela me console Me abraçando muito forte Para não deixar que eu chore Andaremos lado a lado Pelas ruas da cidade Como crianças brincando De mãos dadas na calçada Esquecer que o mundo existe E que as noites são escuras E então correr felizes Para abraça Para abraçar com flores Para enfeitar a nossa casa Esquecemos nossas dores Para nós é primavera O inverno não existe mais Se eu puder Eu subo ao céu Pra buscar aquela estrela E depois levar pra ela Porque Margarida é bela Porque Margarida é doce Margarida é tão sincero Porque Margarida eu amo Me espera a noite inteira Porque Margarida é sonho Porque Margarida sabe Que eu a amo todo o tempo Eu amo de verdade Porque Margarida é tudo Ela é minha alegria Margarida, Margarida, Margarida Margarida é minha Oh, 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 oh Margarida, Margarida é minha Simón, ao vivo O sol vai descendo, colorindo a tarde Coração transborda, derrama de saudade Dá uma vontade a foitar, sonhar nos seus braços Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço Beijar sua boca, esquecer o tempo Te amar, te amar A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, magoa, magoa Nosso amor é tão lindo, merece uma chance Um pequeno deslize, virou uma avalagem Há dias que eu acho que vou ter um fim Só penso em você já, não lembro mais de mim já Esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer Não dá, não dá A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, magoa, magoa A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, magoa, magoa Magoa, 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 magoa Há dias que eu acho que vou ter um fim Só penso em você já, não lembro mais de mim já Esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer Não dá, não dá A verdade quem ama perdoa A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, 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 magoa A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, 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 magoa A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, 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 magoa A verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra doa Magoa, magoa, magoa Eu sei que o amor quando é grande Assusta Eu sei que a maioria das vezes Me escuta Por isso eu não tenho pressa Estou preparado Eu sou caprichoso Mas nunca Um povo enganado E eu não tenho pressa Eu sou caprichoso Eu sou caprichoso Veja bem Veja bem Não me rendo Eu sou caprichoso Veja bem Eu não nego Sou muito orgulhoso E eu não tenho pressa Você vai gostar de mim Amanhã ou depois Até lá tenha calma Eu creio Eu te amo por nós dois 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 É meu amor Que canto De algum país Pode estar em Londres Ou em Nova Iorque Em Buenos Aires Ou talvez Paris Eu atendo e ela Fala que me ama E que longe de mim Ela não é feliz E seu avião Está pousado em Roma E eu sou homem E ela sempre quis Terça-feira Fico louco Que um salário E na quinta-feira Já estou no fim De repente Ela liga no Japão E seu avião Está indo Para Pequim Com ela Com ela o meu coração Viaja-se a mundo afora Por uma era moça Fui me apaixonar Fui me apaixonar E ela Outra vez ligou Falou comigo agora Que hoje Que hoje Me espera Pro jantar Meu amor Chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor Chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me dar E eu vou lá Vai, não Vai lá, Zilda Na segunda-feira O telefone toca Alô É meu amor Ligando De algum país Pode estar em Londres Ou em Nova York Em Buenos Aires Ou talvez Paris Eu atendo E ela Fala que me ama Será? E que longe de mim Ela não é feliz E seu avião Está pousado em Roma E eu sou o homem E ela sempre quis Dessa feira Fico louco De saudade E na segunda-feira Já estou no fim E eu sou o homem E ela linda Do Japão E seu avião Está indo Para pedir Para pedir Ouvir Meu amor Chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor Chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Louca pra me amar Louca pra me amar Louca pra me amar Sua ilusão Entra então No estádio vazio Uma docida de sonhos Aplaude talvez Louca pra me amar Louca pra me amar A sua jogada Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida Impedido parou E para sempre O jogo acabou Suas pernas passadas Correram pro nada E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce O que não era Se acabou Se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videoteio do sonho A história gravou Ergue seus braços e corre Outra vez no gramado Vai cabelando Você passou Você passou O que era doce O que não era Se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videoteio do sonho No videoteio do sonho A história gravou No amor Há momentos em que a gente tem que dizer Senta aqui comigo Que me quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu resisto Que em 92 Casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te satisfazer Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido Que desse jeito Eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu resisto Que em 92 Casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te satisfazer Eu fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida 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 Se vai embora Ou fica comigo Se vai me respeitar Como marido E desse jeito Eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Eu pensei que nunca Ganha te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O prato do meu rosto É feito Tem por lá É o vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz E juro Eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrido pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E eu não sei aonde está Se não tivesse ido Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O branco do meu rosto É feito Temporal É o vinho que embriaga Pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz E juro Eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrido pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E eu não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrido pela espera Sofrido pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E eu não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz Hoje eu vou voltar De madrugada Sei que ela vai brigar Comigo Hoje meu astral Não tá com nada Vou beber cerveja Com os amigos Ela não tem culpa Dos meus erros Ela não conhece O meu passado Quando ela me abraça E me beija Meu coração está Do outro lado Do outro lado Da cidade tem Alguém que me deixa Dividido Uma diz que eu sou Um bom amante A outra diz que eu sou Um bom marido Se eu pudesse Se eu pudesse Ficar com as duas Não estaria Desse embarazo Vou ter que fazer Só uma feliz E não acho certo O que eu faço Pra machucar o coração Apaixonado Desse meu Brasilzão Que é só paixão Eita mundão Hoje eu vou voltar De madrugada Sei que ela vai brigar Comigo Hoje meu astral Não tá com nada Vou beber cachaça Com os amigos Ela não tem culpa Dos meus erros Ela não conhece O meu passado Quando ela me abraça E me beija Meu coração está Do outro lado Do outro lado Da cidade tem Alguém que me deixa Dividido Uma diz que eu sou Um bom amante A outra diz que eu sou Um bom marido Se eu pudesse Ficar com as duas Não estaria Desse embarazo Por ter que fazer Só uma feliz Porque não acho Certo o que eu faço Ok Muito boa noite Depois Daqui a pouquinho Nós temos Zezo dos Teclados O príncipe dos Teclados Um show inesquecível Mais uma vez Aqui com o Peço Pag Caica Daqui a pouquinho Zezo dos Teclados E depois do Zezo Tem muita coisa Para dançantes também É com a banda Essa banda maravilhosa Sintonia Fazendo o melhor Do forró Do brega Do axé Muita coisa boa Para a galera Dançar Até as quatro Lá do amanhã O negócio aqui Ele vai pegar Pra valer Enquanto isso Eu vou fazendo aqui A zoadinha aqui Básica Falou Chiquinho É nóis Vamos lá Ao vivo Por que não para Senão Não me faças Parecer Ela irá Para cem Breve o sol Vai nascer Talvez Só tenho esta dor Para viver Nosso amor Eu para lá Me recordo E sentirei Tanta dor E tem as horas Relógio E se minha vida Se apaga Ela é a luz Que ilumina O meu ser Sem teu amor Não sou nada De quem Alguém Eu me peço Faz essa noite Perpétua Pra que meu bem Não se afaste De mim Para que não Amanheça Alguém Alguém Onde E o Amor Alguém Alguém Minimal Ano Detenha as horas, relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina o meu ser Sem teu amor não sou nada Detenha o meu despeço Faça essa noite perpétua Pra que meu bem não se afaste de mim Para que não amanheça Para que não amanheça Para que não Gaçom, olha o meu espelho A cama de vermelho que faz se levantar Note que até a orquestra Fica dona em festa Quando ela sai para dançar Neste hotel Mas deve ter de ser E o culpado frio Dá a separação E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela desça no salão E hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela desça no salão Dá som a mim Dá som a mim Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ter Outro momento E abraçar Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de me encontrar Cartões já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonarizando Que eu estou quase morrendo De saudades de você Ao vivo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder te encontrar Eu quero falar Do quanto sofri Em todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Ah, eu amo Eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Quando vou deixar você Se eu te amo Sei que minha vida Não é errada Que já desci mil furos Mil mancadas Talvez esteja andando Em minhas cortas Mas por enquanto eu vou te amando E é o que importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final E o que eu quero saber é Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Sei que minha vida Não é errada E já desci mil furos Mil mancadas Talvez esteja andando Em minhas cortas Mas por enquanto eu vou te amando E é o que importa Mas você também não é Rota principal E toda estrada tem final E o que eu quero saber é Como vou deixar você Se eu te amo Eu amo, amo, amo Vamos deixar você Se eu te amo Falou, Chiquinho Segura a mão Eu queria saber O que faço E agradar o mundo Se preciso da murro Em ponta de faca Se não devo parar Os meus passos A beira do abismo Para ter uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria sentir Essa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela vive Estirada nos braços Em mãos de alguém E não sabe Nem pensa Que um dia Eu pulei a janela E é meio assustado Pensando Que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém E me vejo parado Perdido nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Eu às vezes duvido Que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes Se sente mais realizado Se ao invés de dizer Parabéns Ele fala Coitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Da vida não levo nada Da vida não levo nada Já se vai Faz de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar Em adultério O que muita gente chama De traição Aqui em todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas é seu amor que ouça menos É a sua saudade desigual Uma alça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Ao vivo Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois levou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas é seu amor que ouça menos É a sua saudade desigual Uma alça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Ao vivo Simbora Nessa rua deserta e calma Do silêncio da madrugada Eu canto essa serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em Luarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Me abraça e me beija agora Estrelinha do infinito Que brilha o pé da aurora A ti darei minha vida E tenho esperança E tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Luz que me ilumina o caminho E que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta O navegante perdido Força dos humildes e dos aflitos Passos arrependidos Brilho das estrelas O caminho O caminho é verdade E a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, teu amigo Quero caminhar Quero caminhar Quero caminhar Segurar sua mão Segurar sua mão Mão que me abençoa E me perdoa E afaga o meu coração Estrela que nos cria Luz divina O seu amor O seu amor nos conduz Essa luz É claro que é Jesus Mão que me abençoa Nessa luz Essa luz Essa luz Essa luz que nos guia Noite e dia Só pode ser Jesus É Jesus Quero caminhar Do seu lado E segurar sua mão Mão que me abençoa E me perdoa E afaga o meu coração Estrela que nos guia Luz divina O seu amor Nos conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz Só pode ser Jesus Não pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus 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 Isso É claro que é Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto